Uma sala pequena e 10 mil tesouros guardados com muito zelo. A gente limpa qualquer sujeira que tiver, depois de limpas elas são acondicionadas em um papel neutro ou alcalino, para que a duração delas possa ser maior. O arquivo abriga fotografias do tempo em que Goiânia não tinha um edifício sequer. Eram só casas térreas, no estilo art deco, que marcou a arquitetura da nova capital. Era o que havia de mais moderno na época. Praticamente só restaram mesmo fotografias das primeiras casas de Goiânia. O levantamento feito pela Universidade Católica de Goiás em 1983 mostrou que naquela época ainda havia 330 residências pioneiras na cidade. Hoje são apenas 25, contando com casas como esta aqui, no cruzamento da 55 com a 80, no antigo bairro popular. Quase em ruínas. E essas casas, elas são importantíssimas, porque esse registro não vai ter mais, está acabando. A Azor, que é superintendente do patrimônio do governo de Goiás, acredita que a falta de compromisso dos novos proprietários com a memória da cidade e o medo de perder dinheiro se o imóvel for tombado pelo patrimônio histórico, ajudam a explicar por que as casas vão desaparecendo. Fizemos esse levantamento e estava documentando essas casas e passamos por uma dessas no setor oeste. E na ocasião documentamos essa casa muito bem fotograficamente. Ela estava para alugar, isso foi às 9 horas da manhã. Quando eu passei de volta, meio dia, uma pá mecânica já tinha carregado mais da metade da casa. A outra razão do sumiço das casas históricas é mais óbvio. Na lógica do progresso, elas precisam sair para dar lugar a prédios altos. À medida que as novas relações urbanas vão se dando, com novas zonas de especulação imobiliária, isso começa a perder força no centro e inicia-se um processo de desvalorização do centro. Na medida que esse centro histórico se desvaloriza, ele acaba se tornando também, às vezes, atrativo para outras iniciativas. É uma região altamente qualificada de infraestruturas urbanas. O que está acontecendo com esse plano diretor? Quando ele incentiva a ocupação do centro e a verticalização, e ele incentiva também a construção de edifícios garagem, ele está incentivando que carros vão para o centro, que uma verticalização aconteça no centro, em detrimento da nossa história. Algumas casas velhas resistem no centro de Goiânia. Todas cobertas com telhas francesas, um luxo exigido pelo fundador da cidade, Pedro Ludovico Teixeira. Uma delas, na Rua 20, virou sede da Academia Goiana de Letras. Outra é o Museu Pedro Ludovico, na Rua 23, hoje transformado em museu. Mas bem que a cidade merecia pelo menos as 330 casas históricas registradas na década de 80. Depois que foi derrubada, acabou, né? Quantas casinhas já foram embora?